Para a gente existir, a gente precisa aparecer de alguma forma, então é bom que tenha um dia que as pessoas se concentrem, concentrem energia e mostrar que as pessoas trans existem e ter voz para as pessoas trans ou pessoas trans que consigam hackear os espaços e criar o seu próprio lugar de voz. É muito importante estar aqui, é muito válido estar aqui, é muito revigorante estar aqui, a gente reforça que juntos somos mais fortes, somos mesmo. Acho que desde o momento que eu adentrei esse espaço e olho ao meu redor, identifico que a maioria desses corpos são iguais aos meus. Uma mulher tem que ter um respeito por uma mulher preta, assim como ela vai ter o respeito por uma mulher trans. O homem trans vai ter respeito pelo homem preto, assim como ele vai ter o respeito por um homem gordo, por um homem preto. E às vezes isso vem num pacote só e não é, ninguém é uma coisa só. Toda essa questão da ideologia de gênero que a gente tem discutido há um tempo, que tem vindo com muita força, é sobre isso, é sobre o não acontecer essas discussões, porque é como se elas fossem ideológicas e elas fossem destinadas ao local privado, né? A educação familiar. O que te nega conhecer o teu corpo? Por que você não tá fazendo esse processo? Por que você não tá se olhando e por inteira? Por inteire? A religião, ela interfere muito nas leis e, enfim, em tudo que rola aqui. Eu acho que é isso que incomoda bastante nas pessoas, é o fato de não sermos o padrão, o que a sociedade impôs e diz que é certo. Às vezes isso não precisa compreender o outro, a gente só precisa nos compreender. Eu acho que é muito legal ter espaços como esse, assim, tipo a nave coletiva, onde você pode vir e criar, propor, sabe? Então eu acho sensacional, eu acho revolucionário, eu acho fantástico, porque a forma de fazer com que o debate sobre política acesse essa juventude, acesse essas pessoas que estão ali na correria do dia a dia, desse capitalismo desenfreado, e esse evento, especificamente no dia da visibilidade trans, é algo a ser louvável, a ser celebrado. Ter a nave coletiva de portas abertas pra receber tantas obras diversas, plurais, e dispostas a aprofundar a pauta T, a pauta trans, a pauta travesti, diversos reortes, diversos pontos de vista, é muito angioso. Transcrição e Legendas por Querida Criança.